Como é bom exercitar o corpo, mexer o corpo com qualidade todos os dias. Você tem mexido o seu corpo com qualidade todos os dias? Você tem feito uma atividade legal com você todos os dias? Vamos fazer alguns movimentos, são exercícios para você praticar em casa. Exercícios fáceis que vão te ajudar muito. Tem muita gente que reclama de dor, mas ela abandona o corpo e ela não faz prevenção. Ela não tem uma rotina regular de exercício. Se ela tivesse uma rotina regular de exercícios, é bem provável que as dores teriam sido eliminadas ou tivesse menos dor. E passava muito melhor o dia, tá bom? Vamos lá. Nós vamos trabalhar esta parte de cima. Pescoço, ombro, um pouquinho das costas, um pouquinho aqui a região do peitoral. E nós vamos trabalhar alongamento e fortalecimento. Tudo fácil que eu sei que você consegue fazer. Tá joia? Vamos lá. Primeira coisa. A gente sobe um ombro e depois sobe o outro ombro. Eu gosto de soltar essa articulação do ombro, porque é uma região rígida, sensível, muita gente sente dor. Agora solta a cabeça. Solta do outro lado. Alonga a região do pescoço. Alonga devagar, sem pressa. Se você sente dor no pescoço, você deve ter uma rotina regular. Grave isso na sua mente. Faça prevenção. A prevenção é o melhor remédio que você pode ter. Agora aqui. Segura um pouco olhando para lá. Segura um pouco olhando para cá. O outro lado. O outro lado em verde. Ótimo. Voltou. Vai lá. Gira bem grande. Quando eu giro bem grande, eu abro a região do peito. Fecha. Gira bem grande. Todo mundo consegue fazer este exercício, este movimento. É fácil ou não é? Com certeza é muito fácil. Agora eu te falo uma coisa. Qual é o difícil? Inverte. O difícil é manter a regularidade. E as pessoas não fazem isso. Elas querem aquela solução imediata. Aquela solução rápida. Mas só que isso não acontece. O corpo, a gente tem que cuidar do corpo diariamente. É assim. Puxa aqui. Relaxa o ombro. Que é uma parte sensível. Delicada. Muita gente sente dor. Tem gente que tem tendinite, bursite e muito mais. Se você cuidar bem de você todos os dias, você passa bem. Se você abandonar o seu corpo, você já sabe o resultado e o que tem sentido no corpo. Aí, aqui. Ótimo. Legal. Tranquilo. Solta um pouquinho. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a mão aqui. E vamos fazer um giro, ó. Presta atenção. Girando a articulação do ombro. Se você sentir algum incômodo ou dor, você respeita a dor. Respeita os seus limites. Não precisa forçar, ok? Para um pouquinho. Vai lá. Cai um pouquinho. Respira. O outro lado. Cai um pouquinho. Respira. Mantém a respiração. Solta. Bem gostosa. Aí. Agora, continua aqui e vamos lá. Fecha e abre. Quando abrir, presta atenção que aqui a parte torácica expande. Vamos lá. Fecha e abre. Encolhe a barriga, a região abdominal também. Vamos lá. Fecha. Abre. Fecha. Fecha. Abre. Vai lá. Vamos fazer agora o movimento contínuo. Você pratica isso. Esses exercícios na sua casa. Fáceis. Não arrume desculpa. Arrume solução. É isso aí. Para de novo. Aqui. Solta de novo. Respirando. O outro lado. Só um pouquinho. E solta um pouco. Solta os ombros. Dá uma balançada. Essa balançada é só para a gente relaxar um pouco o ombro. Tudo bem? Tranquilo? Legal. Está conseguindo fazer? Com certeza. Se você respeitar os seus limites, com certeza você vai fazer. Solta aqui de novo. Bem grande. Bem grande. Fecha. Abre. Bem grande. Fecha. Abre. Inverte. Fecha. Abre. Fecha. Abre. Aí. Quem cuida bem do corpo, o corpo responde bem. É assim. Aqui de novo. Vamos lá. Vai lá. Fecha aqui. Abre. Bem. Fecha. Abre bem. É isso aí. Para. Gira. Ó. Quando eu giro, eu aproximo o cotovelo e abro. Aproximo o cotovelo e abro. É isso aí. É isso aí. Legal. Para aqui. Agora vamos fazer inverte. Só. Para trás aqui, ó. Aqui. E abre para trás. Tem sempre aquele sentido que a gente faz mais fácil que o outro. E solta. Agora inverte aqui de novo. E solta. Solta um pouquinho. Solta. Cruzando. Cruza aqui um braço. Cruza o outro. A frente. Solta. E solta. Isso aí. Puxa. Relaxa o ombro. Relaxa aqui. Olha em cima da cabeça. Volta. O outro lado. Puxa aqui. Olha em cima do outro lado. Ótimo. Solta um pouquinho. Puxa o ar e sobe os dois ombros. Tá certo? Vamos lá. A gente está também tirando as tensões. Alongando. Vai lá. Aqui, ó. Solta. Vamos lá. Vai lá. Puxa. Solta. Vamos de novo. Capricha. Vai. Solta. Aquele exercício gostoso. Fazer com prazer. Vai lá. Mais uma. Vai. Solta. Deixa a mão, ó. Os meus dedos. Presta atenção. Os meus dedos estão todos afastados e apontados aqui pra baixo. Pega na lateral da cabeça. Excelente para quem tem dor no pescoço e sente dor com frequência. Excelente para quem tem também hérnia de disco nesta parte. Ótimo. Ótimo. Aqui. Ótimo. 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 Aqui. Ótimo. 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 Inclina um pouco, respira, acha o ponto ideal para você e volta. Aqui, figura um pouquinho, sente o que está fazendo e lembre-se, a atividade tem que ser feita com prazer. Quando a gente faz com prazer, dá uma grande diferença. Solta, aí, cai aqui e gira. Pra gente terminar. Gira para frente. Vira aqui gostoso. Balança um pouco, só para soltar o ombro. Só para soltar. Aí, como eu sempre gosto de dar respiração, que aquele ar que a gente sente é como se sentisse a paz, não invadir a gente. Vai lá. Pra terminar. Vai lá. Puxa. Solta. Acalmar o corpo, acalmar a mente. Está tudo interligado. Vai lá de novo. Puxa. Solta. Sem pressa agora o seu momento. É você em conexão com você. Você fazendo o bem para você. A última para terminarmos com chave de ouro. Vai lá. Puxa bastante. Olha como inflou, como encheu. Solta devagar. Solta, 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 solta. Finalizamos uma aula legal para cuidar do ombro, cuidar do pescoço, cuidar aqui da parte da frente do peito. Quando a gente faz essas atividades regularmente, o corpo responde bem. Agora, deixe aqui embaixo o seu comentário. Participe. É muito importante. E coloque aqui embaixo o que você tem feito de bom para você. E quais são os benefícios que você já tem colhido. E se você está praticando. E se você tem feito o bem acontecer dentro de você. Te vejo no próximo vídeo. Tenha um dia maravilhoso. Mas você já sabe. Para ter um dia maravilhoso, só depende de você. Se você cuidar bem de você. A probabilidade de ter um dia legal é muito grande. Um forte abraço. E aí E aí E aí E aí E aí